O incêndio ocorreu por volta das 5h30 da tarde da sexta-feira na rodovia PR-280 entre Pato Branco e Mariúpolis. O caminhão-furgão com placas de Pato Branco, de uma empresa terceirizada, saía da cidade carregado com fogões novos fabricados de uma indústria local quando acabou pegando fogo. O incêndio, que ainda tem suas causas apuradas, iniciou próximo da cabine do caminhão, atingindo na sequência a parte de trás. Os populares agiram rapidamente e conseguiram retirar algumas peças, mas dezenas de fogões acabaram destruídos. Os bombeiros foram acionados para o local com dois caminhões para combater as chamas. Como tinha muita fumaça, eles utilizaram máscaras de oxigênio para entrar no furgão e combater o fogo. O trânsito na rodovia fluiu normalmente durante o incêndio, já que o motorista conseguiu levar o veículo até este pátio localizado na margem da pista quando percebeu o sinistro. Apesar dos prejuízos e do susto com o incêndio, ninguém se feriu. Fomos solicitados o atendimento para combate a incêndio na carga de fogões, de um caminhão, carregamento de um caminhão. E a equipe se deslocou até aqui a localidade para efetuar o combate. A gente não sabe as causas ainda, mas a princípio toda a carga foi danificada. Chegando aí, não tinha mais o que fazer. O processo, quando chegamos, é fazer o resfriamento, o combate, a chama do resfriamento da carga. Obrigado.